Que tal ficar por dentro do que aconteceu na semana no Superior Tribunal de Justiça? É a Hora do Giro com Simone Aragão. Olá, no Giro de hoje você vai conhecer a arte da restauração de livros. Quando uma obra rara ou de grande valor científico, cultural ou literário parece perdida, o Laboratório de Conservação e Restauração de Livros do STJ entra em cena. A partir de agora você vai acompanhar o passo a passo dos profissionais que tem o desafio de não deixar a história se perder. Olá, Solange. Olá. Nós estamos aqui no Lacor. A Solange é a chefe do laboratório e ela vai nos mostrar tudo o que acontece aqui para que os livros saiam como se estivessem novinhos em folha. Nós vamos fazer a limpeza folha por folha, utilizando uma trincha macia. Neste momento, ela está fazendo o preenchimento deste suporte. Agora, para preencher essa parte faltante, é preciso colocar um reforço e esse reforço é colocado com esse papel japonês. Pelo verso, nós aplicamos o papel japonês. Do outro lado, nós vamos utilizar este papel, que é confeccionado aqui mesmo, no Lacor, para fazer o preenchimento dessa área faltante. A partir deste momento, nós vamos unir todos os cadernos e o livro é enviado à encadernação. Agora, quando este papel se encontra altamente ácido, nós vamos dar banhos para reduzir, para aumentar o pH, para tornar alcalino, porque a acidez, ela quebra as moléculas, as partículas de hidrogênio do documento e o documento se torna frágil e muito vulnerável. Nós utilizamos três cubas. Aquela primeira água quente, água fria e água com produto químico. E como o próprio nome diz, é banho mesmo, banho por imedição. Custa muito caro restaurar um livro? Fica em média R$ 3.000,00 a restauração de uma obra. Então é uma economia para o STJ manter esse laboratório aqui. Com certeza. Já podemos retirar? Vamos retirar. Vamos retirar todo o excesso de água e levar o documento para a secagem. Agora, estamos fazendo o preenchimento desta área faltante. O que ele utiliza aí? Aqui é utilizado o papel que nós confeccionamos aqui mesmo no laboratório, a cola metilcelulose e o papel japonês. Certo. Então nós podemos acompanhar agora a confecção do papel? Vamos lá? Vamos lá. Agora, a nossa polpa já está pronta. Nós vamos tirar e aparar esta polpa nesta máquina, que é o nosso papel. Então vamos lá? Vamos lá? O resultado final é este. No giro de hoje, você acompanhou o passo a passo do processo de restauração de livros, feito aqui no STJ pelo Lacor. Solange, muito obrigada por nos mostrar técnicas tão preciosas. Eu que agradeço. O giro de hoje chega ao fim, que a gente se encontra na próxima semana. Até lá!